Em tempos de crise é comum planejar ações para fazer o dinheiro render mais, economizar nas contas de casa, cortar gastos, tudo isso é válido e com dinheiro público não pode ser diferente. Na Câmara Municipal medidas para economizar também estão sendo tomadas. Presidente da Câmara pelo terceiro mandato, Eduardo Soltur, do PSD, tem tomado decisões para economizar dinheiro. Uma delas foi trocar os carros da Câmara por modelos populares, pelos quais o Legislativo pagará metade do valor. Antes o contrato era de R$ 86 mil mensais, agora é de R$ 43.500. Em fevereiro nós tomamos essa decisão de trocar a frota antiga, que eram os carros modelos sedã 2.0 e o contrato era muito mais alto. Hoje nós trouxemos para o carro popular, é um Onix, 1.0. O contrato a gente paga mensalmente por carro R$ 1.200 e alguma coisinha de reais. E esse carro também nós vamos economizar onde? No combustível, que é um carro que faz quase 15 quilômetros com litro. Então nós vamos, do contrato antigo para esse, nós vamos economizar quase 50% do que nós gastávamos antes. O número e a potência das viaturas diminuiu. Antes eram 43 carros e agora serão 36. Antes, os carros eram 2.0 e agora são 1.0, que gastam menos combustível. Por isso, outra medida adotada pelo presidente foi diminuir a quantidade de combustível dos carros, de 600 litros para 300 litros por mês. Não vai atrapalhar, em hipótese nenhuma, o trabalho do vereador. É um carro popular, ele faz uma quilometragem maior por litro e é onde o vereador vai poder chegar aonde ele não ia. É um avanço do legislativo, é bom falar para você que nos assiste aí na TV Câmara, que antes nós tínhamos um modelo um pouco mais potente, mas não era econômico. Mas o vereador precisa de um carro para se locomover, para fazer suas ações de fiscalização. Eu acho que é um avanço da Câmara, uma economia substancial para os nossos cofres públicos, mas também sem perder a questão da fiscalização e da cobrança que é inerente ao vereador. Nós temos que tomar essas medidas para estar ajudando também o país a sair dessa crise que está, o nosso estado e principalmente o nosso município.